Lembra que eu te disse que eu queria te mostrar com um molde, eu cortei os flower stalks do lemsias todinha, que é pra poder não morrer, né? Minhas mexicans são flowers, estão começando a crescer mais um pouquinho, o foxglove tá começando a alongar algumas, tá vendo como tá lindo aqui? E tu lembra que eu disse a tu que eu tava fazendo outro jardim? É ali, ó. Eu vou fazer aqui uma borda todinha na frente, igualzinha a esse lado, aí vai ficar aqui de um lado e do outro, na casa da vizinha. Eu comecei já, mas agora eu tô matando a grama. Aqui se eu mostrar pertinho tem um monte de forget me not, tá vendo? Aqui todinha, ó. E também tem uns bebezinhos Alliums e uns Seedums. ali tem coriopezinhos. Aí aqui eu tô matando a grama todinha pra fazer, pra fazer o que eu disse a tu, né? Ali atrás, ó, tem chives. Aí quando crescer, que fica cheio de bloom, vai ficar lindo ali também, ó. Tem chives. Deixa eu te mostrar pra cá. Aí eles, normalmente é assim, né? Cheio de folha. Eles colocaram um monte, ó, tá vendo? Os plantas estão tudo crescendo. Tá ficando lindo. E aí E aí